o salve tropa Mano Drive TV aqui trazendo para vocês tutorial sobre emulador que vocês encontram aqui no canal e de lado o canal do Red Global Gamer surgiu essa pedra preciosa que é esse emulador aqui tropinha que vocês com certeza irão amar porque ele tá muito leve o nome dele é Lenovo One Fusion né lembra muito o mesmo play mas sem mais denombre o top vamos ao o vídeo é importante que você preste atenção para você não cair na pegadinha que a rapaziada sempre aqui nos comentários tá sempre perguntando aí é onde está onde está onde está senha onde está senha mas você vê né mas você precisa prestar atenção e não vai cair na pegadinha da senha né beleza tropinha brincadeiras à parte vamos ao que interessa vou dar dois cliques sobre o instalador certo é na verdade é um gerador de instalador né bom então aqui eu vou extrair onde eu desejo no caso aqui seria exatamente na pasta de que a gente vai gerar aqui por exemplo tá no pendrive eu quero gerar dentro do disco do HD ou do SSD que você tem aí entendeu isso aí no caso seria executável né o instalador quer dizer vou salvar o instalador tudo beleza aí vem a pegadinha aí se você teve no vídeo até agora presta atenção você vai saber a senha aí deixar aí na tela é muito fácil e bem e certinho acho que eu acertei legal aí vou lá na parte da aula onde eu transferi aqui né em qualquer lugar que você que você queira deixar aí para ver se deu certo também né provavelmente você tenha que fazer dentro do um pro e está aí dentro do local mesmo né aqui dentro do próprio local e aqui dentro você vai baixar essa pasta aí você vai encontrar ele no One Fusion um das cliques sobre ele meu amigo é fácil desse emulador muito leve estava testando muito aceleram e puxa porém os meus dados que o jogo free fire ele é pesado né mas o emulador em si da leve a perder do free fire e talvez não né e pronto aí você clica sobre o nome Lenovo Wide Fusion app Green aí vai selecionar música e aí e aí vem o primeiro opção você vai clicar para instalar o emulador e a segunda para dar uma otimizada aí no teu PC beleza eu vou personalizar aí que eu já tenho um tremulador não desculpa você deixa eu não dei mesmo que ele leve e um tropeão o E aí E aí e se diz o HD mas eu recomendar para você colocar nos colocar você para te levar a gente de pena E aí é tô fazendo essa aqui é coisa minha viu é você vai clicar instalar ele vai estar lá sem muita fresco e vamos concluir um trope para aparecer essa mensagem para você você se cancela e essa versão tá muito boa beleza Oi e enfim é muito leve e é sobre o Android 7 né mas é muito leve aqui tem uma opção aqui tem uma opção para root lembra muito a interface do e o mesmo play e a opção aqui para ruta como vocês ver modo útil já tá ativado e aqui tem uma opção para você escolher personalizado ou recomendado por eles e no meu caso aqui já tá metade do meu núcleo e a metade da memória que eu uso aqui do PC então ele já automaticamente já fez o procedimento né eu completou aqui para mim bom então o serviço Google você quer um serviço Google aí aqui para instalar aqui no caso se você for usar Facebook vai ficar mais leve ainda porque ele só tem para conta Facebook qualquer foi fora que foi instalado aqui nesse emulador então você quer o serviço Google você vai procurar Google apps aí clicar em cima e vai marcar primeiro a primeira que você marca já era entendeu instala Oi e aí aqui tá escrito Cancel ou Salve Suri né fiquei Suri e aí vai instalar o serviço o serviço Google creio eu né e tá falando isso aqui para aqui quem vai acessar com como eu conta Google né eu sei que tem tente o problema é que o Bristake o emulador e esse aqui tá para uma opção muito boa também pode ser Android 7 ele mas tá muito leve lembra muito o mesmo por aí e aí eu pedi para reiniciar o emulador iniciar o sistema é um sistema do Android aí tem depois lá até e restarte vou clicar em restart mesmo dá para seguimento aqui a nosso tutorial não para evitar problemas com o bot da Garena vou tá desativando aqui a Play Store né e no caso aqui a gente ativou eu vou desativar a história porém é para você você tem que ativar caso você queira usar conta Google e vou estar lá que o Free Fire daquele Pit né que ele free Fire tá ali tá e algo com o aplicativo de asiático de provavelmente fica até melhor né Beleza está instalando aqui já foi instalado Free Fire temos aqui serviço Google caso que vamos a conta e lembrando se você quiser exibir o FPS não precisa de exibição de FPS aqui a configuração de janela você vem aqui aqui exibir taxa de quadros né FPS e aí aparece aqui eu perdinho no canto esquerdo superior beleza top até agora a gente pode ir aqui em configurar a fazer um procedimento aqui para otimizar o jogo e vamos vamos procurar aplicativos PPS vamos em engrenagem e isso não é recomendado para quem joga pelo celular mas sim pelo emulador que não tem bateria né acesso especial e otimização de bateria e não otimizados são esses estão aqui você vai colocar em todos os aplicativos e vai procurar o feiro feiro o frango frito o fogaréu gratuito o que você quiser chamar e vai clicar com o botão direito e não otimizar ok certinho aí vai ficar aquela coisa naquele Pig beleza eu vou colocar um programinha aqui pessoal msi apto para detectar aí aqui beleza algumas coisas e o que rapaziada é só conferindo aqui temos contar e é fogo e VK e também a Facebook o que eu tô usando a Xiaomi né rapaziada vou ter aqui a gente tá tendo uns probleminha com a uma conta Google eu entrei com minha conta do Face entendeu troca aí tem essa opção aqui tropinha tá e a configuração aí do teu PC de que nem o meu aqui vocês vão ver agora eles dá para aparecer aqui com a mas o sistema tem a informação tudo aqui do meu sistema ok aqui o gráfico de gráfico macros opção 10 Pro já tem 4 bits CPU RAM então core em 5333 com a torre esses dois giga réis 4 cpu esquece que bate o lucro beleza tá tudo aí vocês informações aí beleza é ele é uma versão feita para ler novo né e falando e sobre o dispositivo e essa aliás atributo móvel que é o celular você coloca na opção personalizado que ele só tem uma opção também novo então eu tenho bloquinho de nota aqui separado naquele pique eu vou pegar aqui vou copiar xiaomi tá ligado e vou colocar aqui no lugar de lenoco então control V beleza vamos apagar o Lenovo aqui um e a gente vai colocar o modelo colocou primeiro a marca vou colocar o modelo ele pique vai dar uma diferença né tem uma opção de gerar nome na internet vou escolher a viva tá ligado e missas para tal e beleza aplicações feita vou reiniciar aqui o filho essa parte vou cortar não perder tempo primeiro vou exibir aqui a janela e coloquei aqui naquele pique eu não acabei de fazer um mapeamento aqui naquele pique aí tem um modo inteligente tem um modo padrão né acho que melhor modo padrão uma inteligente então os negócios ziguezague aí aqui né e aqui tem acessibilidade y e parecida com a do mesmo play beleza muito leve uma versão de bom em pé leve ignora o cachorro latino beleza e é isso aí trofim vou salvar aí vou arrumar um aplicamento aqui aqui que eu vou ter que armado de novo coloquei no modo inteligente para não dar pior Ok e beleza tropa só faltando um problema com a conta Google em breve resolveremos tá mas para quem tá com a conta feita nice também é que não tem pouco de analógico a gente vai testar mais aí ou mais calma aí vamos ver se temos teclas múltiplas você clica aqui em teclas múltiplas a gente vai gerar uma tecla múltipla que eu vou apagar aqui vou colocar duas só mente duas número x número x não isso vai e que vem aqui coloca o x vai gerar aqui um e colocar aqui no agachar aqui beleza o x aqui e o x aqui no gel para a gente fazer aquele aquele gíria agachado naquele pique e confirma o que você clica x duas vezes e só beleza era sair antes para você não tem problema de ping aqui em rede você vai procurar vai gerar isso aqui mas o mais importante é modo de rede né aí você vai configurar você coloca a pessoa personalizado que vai ser o dns que você tá usando aí beleza meu caso é oito oito e e oito oito quatro quatro que é da Google que é um dos melhores que tem aí né e sobre dpi sobre resolução você tem aqui o modo personalizado que você pode estipular aí a dpi beleza e você quer usar tá e aqui você pode colocar a nova entrada de FPS para dar o FPS nem perigo e aí tem que reiniciar tropa então acho que eu vou reiniciar mesmo tá é beleza aí mais uma coisa aqui para não deixar abatido é sobre o curso o estilo de curso que você quiser usar aí né beleza é e falando sobre suspender mouse suspender mouse tem uma opção opção aqui interessante de suspender mouse a opção é o seguinte aqui o mapeamento vai tá out aí você escolher a teca que você vai tá out beleza aí você vem aqui quando você for colocar em modo padrão inteligente no caso padrão é melhor você vai encontrar essa tecla para que essa tecla out aqui no canto essa tecla out aqui funciona como macro você vai clicar e vai confirmar duas vezes a letra que que você quer usar como para suspender mouse certo e pronto rapaziada aí já colocamos aqui no 60 tá porque 90 aí né coloquei aquele modelo da xiaomi ali entendeu e depois eu vou testar ele com tela esticada e mas estamos a 1280 por 720 estamos no direct x também né só lembrando aí reforçando vamos testar no pg l né porque às vezes o opg l só que nas fps tem isso aí tá bem né e eu não tenho placar de vídeo engraçado né mas às vezes o pg l até roda melhor e é um caso a parte aí tá no modo root se queira fazer fazer mão de ouro de tropinha e esse foi o nosso vídeo tropa é vocês viram aí né e temos opção para suspender mouse ligado ficamos junto a um grande abraço pessoal bastante o vídeo aí lembrando que em breve aí vamos tá tentando descobrir o erro de conexão com a google a conta google tá funcionando tem um problema tá com um erro de conexão aí tá tentei até mudar tem uma opção aqui tá bem de modo desenvolvedor que eu esqueci de falar para vocês e você pode ativar e também né e aqui na e logo vídeo completo sobre tablet é a versão Android 7 modelo aqui ó modelo que eu coloquei ó da xiaomi beleza para dar uma diferença você vai clicar em versão Keniel várias vezes vou ver aqui o nome de versão a quem nós tem número de inversão tá vendo você agora um desenvolvedor que apareceu xiaomi aqui tá agora somos um desenvolvedor e nós vamos em que volta procurar é aba desenvolvedor e você pode desativar as animações aí beleza para dar uma diferenciada eu crieguei um negócio aqui sem ver o que é aqui ó se eu procuro por aqui e você pode tá desativando aí as animação tá tentando troca como a gente fala nos mastigada para dar uma utilizada né uma velha velho truque aí esse negócio aqui pessoal do MSA Aptom eu vou arriscar o inglês aqui tá horrível mostrando aí o FPS na tela e você não é do jogo não o jogo é aqui eu lembrando né lembra não só exibir a de configuração exibida em população de janela e exibir aqui FPS do próprio jogo vai aparecer aqui próprio emulador né tem aqui como você logar conta Google no Facebook né infelizmente tá dando esse problema de comunicação né aí trazer um vídeo aí e é mais Facebook tá funcionando vocês viram agora nós vamos em aquela parte lá de você dá uma e em idiomas a você quiser mudar de homem caso você que seja um estrangeiro para você ser estrangeiro é que dicionário você bota aí eu idioma aí vai ter várias opções aqui tá bom aí resumindo o ponteiro velocidade ponteiro se pode aumentar caso você queira aquele upgrade beleza troca então vou até ver ver como é que ficou aqui e depois a gente falar mais a respeito aí